Vamos refletir, neste vídeo, sobre as energias de atração e repulsão, que basicamente são amor e ódio. Tyrek aqui, visão aberta, que vem a vinheta! Então abordaremos, em linhas gerais, o terceiro e quarto chakras, ou centros de força, ou qualquer outro nome que você quiser usar. No card, aqui em cima, tem um vídeo sobre as emoções negativas na caminhada de um buscador espiritual. Qualquer outro nome que você também quiser usar, espiritualista, devoto, cristão, pagão. A caminhada espiritual independe de qual o caminho que a pessoa escolheu, é a caminhada espiritual. Amor e ódio são as energias, raízes ou bases. E também, entenda-se, energias e emoções são a mesma coisa. Não muda. É tudo uma questão de semântica, de português e qualquer outra língua que você quiser usar. É energia, na essência, falando em física quântica. São as energias, raízes dos processos de atração e repulsão. Amor é a energia integrante do universo e o ódio é a energia desintegrante do universo. Amor, como ódio, estão subdivididas em três modalidades. Dos iguais, do superior para o inferior e do inferior para o superior. Veremos na tabela aqui, do meu lado esquerdo, a comparação das três modalidades e as energias que as alimentam. São suas características, para ficar mais fácil o seu entendimento. O primeiro ponto importante dessa tabela é que, quando eu falo de amor, eu falo de pessoas lado a lado. Quando eu falo em ódio, eu falo frente a frente as pessoas, que são rivais. Então, inclusive, é tudo uma questão de postura. Então, quando eu falo iguais em amor, as pessoas estão lado a lado, ombro a ombro. Quando eu falo iguais no ódio, eles estão frente a frente. Então, vamos começar a falar sobre os iguais no amor. Primeiro, mútuo, mútua ternura, confiança, respeito, magnanimidade, doçura, mútua ternura, respeito, confiança, do superior para o inferior. Do inferior, benevolência e misericórdia. E do inferior para o superior, veneração. Veneração. Bom exemplo disso nós temos, né? Na atual conjuntura do país. Lula e Bolsonaro. Veneração. Você se considera um inferior. Agora, vamos falar sobre o ódio, a energia de repulsão, de desintegração do universo. Dos iguais. Cólera. Hostilidade. Desatenção. Violência. Agressividade. Inveja. Intolerância. Do superior para o inferior. Menosprezo. Do inferior para o superior. Medo. Sempre lembrando, hein? Quando é no amor, é ombro a ombro. Quando é no ódio, é frente a frente. São opositores. A pessoa sempre acha que tem uma barreira entre você e seu rival. Um muro, um problema. Sempre. E acha difícil transpor. A energia desintegrante de repulsão, ela entra pelo terceiro chakra. Pelo chakra duplexo solar. Já a energia de atração, entra pelo quarto chakra. Então, são diferenças básicas. Inclusive, é o processo de transição de consciência. É quando você ativa esse chakra, aqui o cardíaco. E o seu estado de atração ou repulsão, será definido qual que é o chakra que está te dominando naquele momento. Se é a energia do terceiro chakra ou do quarto chakra. Se você estiver em energia de atração, você está manifestando o quarto chakra. Se você estiver em energia de repulsão, você está manifestando o terceiro chakra. Simples assim. Que também atração ou repulsão. De novo, relembrando. Também podemos traduzir como amor e ódio ou como luz e trevas. E qualquer variante do gênero. Não parece? Mas nesse vídeo nós falamos sobre empatia, misericórdia e respeito, autoconhecimento e consciência plena, amor incondicional, autorrespeito, respeito, relações saudáveis, transformação pessoal, vida consciente, felicidade e equilíbrio emocional. E o mais importante, plantamos eu e você a sementinha de um futuro muito melhor. É assim que nós vamos transformar essa sociedade. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê like. Like é... Preciso do seu like. Chegou até aqui. É sinal que o corte do vídeo amor e ódio e consciência foi muito bom. Assista o vídeo completo. Ele dará informações mais amplas, completas, para você entender melhor essa relação de amor, ódio, atração, repulsão, consciência e transformação pessoal. Visão aberta, Tydeck aqui, abraço cantante.